Tete Você que sabe tudo Tá bem Mas eu lhe garanto Tete Que o mundo dá volta Também Tete Hoje sou eu Quem vai dizer Tete Você que sabia Demais Não viu que o tempo Passou E fez de você Nunca mais Tete Não chora Tete Não pede Tete Segue em paz Tete 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 Amém.